Campo Moral Campo Moral Campo Moral Acho fácil não fazer isso Toda vez que eu to botando ela fala que eu acho que eu não quero Toda vez que eu to botando ela fala que eu acho que eu não quero Ela diz que aguenta fuder mas quando eu boto tudo regaço Só metade do meu pironela Ela de golpe tá bom na bunda e rola a mão no cabelo dela Só metade, só metade, só metade do meu pironela Se eu fosse o técnico da seleção eu convocaria esse cara aí